Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de João Pessoa na Paraíba a cerimônia de formatura de alunos do Pronatec. A presidenta Dilma Rousseff participa do evento. Acompanhe. Muito bem, senhoras e senhores. Dando início a essa cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A imagem do Cruzeiro esplandece, gigante pela própria natureza. Espelha esporte, pátria do Colosse, e o meu futuro estrelas, a grandeza, a terra florada. Entre outras milhas do Brasil, a pátria amada, dos filhos de sol, é grande, tchau. A CIDADE NO BRASIL Muito bem, senhoras e senhores. Neste momento, ouviremos as palavras de boas-vindas do prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho. Meu bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Agora vai. Quero iniciar saudando a nossa querida presidente Dilma Rousseff. Agradecendo mais uma vez pela presença na nossa capital, no nosso estado. Quero saudar o governador Ricardo Vieira Coutinho. Quero saudar os senadores Ciro Nogueira, Vital do Rego Filho, Elton Dias. Fazer uma saudação também ao ministro das cidades, Gilberto Oc, que está aqui conosco. Fazer uma saudação também ao nosso secretário de Educação do município de João Pessoa, professor Luiz Júnior. Saudar o presidente da Federação do Comércio do Estado da Paraíba, representando neste momento o SESC, José Marconi Medeiros. Fazer também a saudação ao presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, nosso amigo Buéga Gadelha. Saudar o secretário de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba, Aparecida Ramos. Quero fazer uma saudação ao reitor da Universidade Federal de Campina Grande, o professor Edilson Amorim. Saudar também a nossa reitora da Universidade Federal da Paraíba, minha professora Margarete Diniz Melo. Quero também fazer uma saudação ao reitor do Instituto Federal de Educação, professor João Batista. O presidente da Caixa, Jorge Hereda. Saudar o secretário nacional da Educação, Alésio Trindade, de Educação Profissional e Tecnologia. Ministro da Educação, Henrique Paim. Os nossos deputados federais, Damião Feliciano, Assis Carvalho, Hugo Mota, dona Nilda Gondim, Manuel Júnior, Agnaldo Ribeiro, Luiz Couto. E, enfim, saudar os formandos, Sérgio Madruga e Renata Stéfani, representando aqui todos vocês neste momento especial. Senhora Presidente, quero neste momento fazer este agradecimento todo especial por este momento que é importantíssimo para a nossa cidade, demonstrando claramente que o trabalho que vem sendo feito neste país, trabalho na área da educação especial, tem gerado para a gente muita coisa positiva. E, sem dúvida alguma, que esta semana, Presidente Dilma, nós tivemos a oportunidade de completar 500 dias de governo, quem está à frente das capitais, das prefeituras de pequeno e médio porto deste país, senador Vital Filho, sabe a importância, a dificuldade, mas também a motivação que é trabalhar pelo povo da nossa cidade. E, nessa condição, nós tivemos a oportunidade, digo sem medo de errar, de demonstrar que o ato mais importante pela simbologia que nós tivemos ao longo desses 500 dias de governo, presidente Dilma, foi fazer a inauguração de uma creche no modelo inovador, a primeira do Norte e Nordeste a ser inaugurada na nossa cidade, uma creche diferenciada, uma creche que faz parte do programa Brasil Carinhoso, e que nós estamos tendo a oportunidade de dar uma largada para que a gente possa, ao longo dos próximos anos, construir nada mais, nada menos do que 49 creches na nossa cidade. Não só pelo modelo inovador, que a gente percebe a creche com ar-condicionado em todas as salas, os banheiros com chuveiros elétricos, a creche pensada e projetada para atender as crianças de seis meses até os cinco anos de idade. Então, este é um momento que simboliza o compromisso com a educação do nosso governo federal em parceria com os municípios. O presidente Dilma está cuidando do recém-nascido, da criança com seis meses de idade e vai até o terceiro grau na universidade. Portanto, esta é uma demonstração do carinho, do zelo que o nosso país, que o nosso governo tem exatamente com as nossas crianças, com a educação infantil, que passa a ser uma prioridade. Nós sabemos, está aqui os nossos reitores, da verdadeira revolução que nos últimos 12 anos vem sendo realizada na educação do nosso país, no ensino de terceiro grau. Mas, sem dúvida alguma, que é a revolução no ensino básico, fundamentalmente acontecendo a partir do programa Brasil Carinhoso, que vai levar para os diversos municípios desse país a oportunidade de a gente cuidar e cuidar melhor das nossas crianças a partir do acesso à creche, a partir do acesso à educação, já que elas vão sair alfabetizadas dos nossos creios. E quero aproveitar essa oportunidade não para pedir, não para cobrar, porque o que eu quero é agradecer o trabalho que vem sendo feito nessa cidade em parceria com a nossa presidente Dilma. Já falei da educação, quero fazer os agradecimentos também em relação ao que nós estamos realizando aqui na área da saúde. João Pessoa, nós recebemos com uma única unidade de pronto-atendimento, 24 horas, aqui pertinho desse auditório onde nós estamos. E já no governo da presidente Dilma, em parceria com a nossa Secretaria Municipal de Saúde, nós já iniciamos a segunda UPA, que vai ser concluída no próximo mês de junho, até o final do próximo mês. iniciamos a segunda UPA também do nosso governo, já no bairro de Cruz das Armas, e temos mais duas que já estão em processo, pronto para ser licitado a partir do meio de junho. Então nós vamos sair de uma unidade de pronto-atendimento 24 horas para cinco unidades de atendimento 24 horas na nossa capital. Isso é fruto desse trabalho, desse empenho, dessa dedicação e desse compromisso com a saúde pública do nosso Brasil. A mesma coisa eu diria na área da habitação. Quero agradecer, presidente. Quero agradecer, inclusive, ao nosso deputado federal, que foi ministro das cidades, que está aqui conosco, que teve um papel também importantíssimo, Agnaldo Ribeiro, para que a gente pudesse, em um ano e meio de governo, já ter entregue duas mil unidades habitacionais nessa cidade, e ter mais cinco sendo construídas, neste momento, em João Pessoa, e mais cinco em processo de contratação. Portanto, nós estamos trabalhando para fazer uma verdadeira revolução na política habitacional do nosso município. E graças a esse trabalho em parceria com o governo federal. Quero agradecer também pela oportunidade de estar podendo transformar o principal cartão postal da nossa cidade, deputado Manoel Júnior, que é exatamente a Lagoa. Devolver a Lagoa a condição de parque é algo extraordinário para a nossa cidade. A obra já está em andamento e nós vamos fazer com que a Lagoa se transforme em uma grande área de lazer, de cultura, de esporte, de entretenimento, de contemplação para a nossa cidade, para o nosso povo. Então, quero também finalizar agradecendo e agradecendo muito pelo trabalho que nós estamos conseguindo realizar em uma das áreas que todas as capitais brasileiras e até as cidades de pequeno e médio porto nesse país estão necessitando de atenção especial, que é a área da mobilidade urbana. Nós estamos com investimentos de aproximadamente 600 milhões de reais na área da mobilidade urbana. No próximo mês agora, de junho, nós vamos dar início ao processo licitatório para que a gente possa construir os corredores exclusivos na nossa cidade. Trazer o BRT para João Pessoa, fazer com que as nossas famílias, que o trabalhador, que as pessoas percam cada vez menos tempo no trânsito, que elas possam ter o espaço para o lazer, para a cultura e para o trabalho. Então, nós vamos iniciar as obras de quatro corredores exclusivos na nossa cidade, e também fruto desta parceria com o governo da presidente Dilma. Então, este é o Brasil verdadeiro. Este é o Brasil real. Esta é a transformação que vem sendo realizada no nosso país e nas nossas cidades. Portanto, eu quero agradecer e agradecer muito porque nós estamos trabalhando, sempre pensando que nós temos todas as condições de continuar melhorando e melhorando a vida do nosso povo. E sem dúvida alguma, presidente, que não é conversa fiada que vai fazer o Brasil olhar para trás. O projeto é continuar seguindo em frente, é olhar para o futuro, é trabalhar pelo nosso povo. E quero finalizar parabenizando a todos vocês. Hoje vocês vivem um momento especial, neste momento aqui. Sem dúvida alguma, que o processo de construção de cidadania passa necessariamente por este momento que nós estamos vivenciando aqui. No Brasil, são quase 9 milhões de matrículas que estão sendo instaladas, que estão sendo construídas nesse processo de aprendizado do ensino técnico. E vocês são a razão de tudo isso acontecer. Quando se pensa num projeto desse, é porque se pensa no povo, se pensa no cidadão e na capacidade que vocês têm de conciliar muitas vezes o estudo, o mercado de trabalho, o cuidado da família com algo que é essencial para todos nós. ajudar juntos a construir esse país e é o que nós estamos fazendo. Parabéns a todos vocês, muita paz e até a próxima, se Deus quiser. Bom dia a todos. Convidamos a seguir o orador Sérgio Madruga Salles Filho, do curso técnico em eletrotécnica pelo Instituto Federal da Paraíba, para proferir o discurso de formatura. Bom dia a todos. Eu sou o Sérgio Madruga Salles Filho, certo? Eu tenho 19 anos. Estou formando do curso técnico em eletrotécnica pelo Instituto Federal da Paraíba. No curso, eu tive aula de automação industrial, automação predial, eletrônica de potência, comandos elétricos, entre outros. Pude vivenciar, na prática, a formação que escolhi para a minha vida profissional. Minha mãe também foi aluna, só que era na então antiga Escola Técnica Federal da Paraíba, aluna do curso de estradas. Tenho também primos que se formaram em cursos técnicos e estão bem remunerados em bons empregos. Para meu pai foi mais complicado, porque ele prestou a seleção para o curso técnico e não passou. Virou até piada na família. Mas ele ficou feliz pela gente. Sempre tive uma visão muito boa das escolas técnicas federais. Minha formação ampliou meus horizontes. Concluo o curso técnico em eletrotécnica com aprovação pelo Enem para a vaga em bacharelado em engenharia elétrica pelo próprio Instituto Federal da Paraíba. Minha formação possibilitou ainda ser do grupo de bolsistas do Programa de Educação Tutorial, o PET, de Engenharia Elétrica, que é promovido pelo Ministério da Educação. Após um processo de seleção, então, eu sou bolsista. E hoje atuo efetivamente no apoio à formação de outros jovens da rede pública e privada, promovendo pesquisas e cursos de curta duração. Nossa missão, e agora eu falo de todos os membros bolsistas do PET, perpassa a prática. Estamos envolvidos com as discussões da nossa formação. Participamos efetivamente na construção de currículos que irão formar os futuros profissionais da nossa área. Meus colegas formandos de cursos FIC e técnicos, enfim, vamos continuar estudando. Enem, PET, Ciências Sem Fronteiras, Acordo de Gratuidade do Sistema S, Mulheres Mil, Pronatec, temos hoje a oportunidade da escolha de nossa profissão. o que queremos ser a dignidade da nossa família e a ajuda para consolidarmos a família brasileira é o Pronatec. Esse é o papel do Pronatec. Parabéns, galera do Senai, Senac, Instituto Federal da Paraíba, Universidades da Paraíba, Universidades Federais da Paraíba e de Campina Grande. Nós somos a mudança pelo nosso esforço, por nossas oportunidades e por mérito. Obrigado, Presidenta Dilma, pela oportunidade da escolha. Pronatec é a profissão certa. Muito obrigado. Neste momento, convidamos a formanda Renata Stéfani de Araújo Rocha do curso técnico em mineração pelo Senai a proceder à leitura do juramento de formatura que será repetido consecutivamente por todos os formandos do Pronatec. Solicitamos a todos que fiquem de pé para o juramento dos formandos. Obrigado. 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 Prometo Cumprir o exercício da minha nova profissão Com zelo Dignidade Empenho e ética profissional Prometo Assumir o compromisso de aprender sempre mais Colocar em prática a formação recebida E ser instrumento de progresso De minha família De minha comunidade E do meu país Prometo Como cidadão No exercício da minha profissão Contribuir para a construção de um Brasil Maior e melhor Assim prometo Ouviremos a seguir As palavras do ministro da educação Henrique Paim Bom dia todas e a todos Queria saudar Nossa presidenta Dilma Rousseff Saudar o nosso Governador Estado da Paraíba Ricardo Coutinho Cumprimentar Nosso prefeito aqui de João Pessoa Luciano Cartacho Cumprimentar Os meus colegas Meu colega Ministro da Cidade Gilberto Oc Senador Vital do Rego Senador Ciro Nogueira Senador Wellington Dias Cumprimentar Todos os deputados Federais Estaduais Cumprimentar Aqui Aos nossos Reitores Da Universidade Federal Da Paraíba Instituto Federal Cumprimentar Aqui A todos Os representantes Aqui do Senai E do Senac Da Universidade Federal Aqui também De Campina Grande Queria dizer Que hoje é um dia Muito especial De muita emoção E Com certeza O compromisso Que vocês assumem Aqui Com a sua profissão Também É um compromisso Do Governo Federal Com a educação Nós temos Feito um grande esforço No país Para recuperar O tempo perdido Na educação brasileira Por muitos anos Nós não tivemos A prioridade Que a educação Necessitava Por isso Nós queremos Cada vez mais Empreender Um conjunto De ações Da creche Após a doação Porque é preciso Atacar Todos os problemas Educacionais Para que a gente Possa Ter um resultado Que vá nos levar A um país Desenvolvido Uma nação desenvolvida Sem dúvida Sem dúvida Alguma O esforço É muito grande O nosso prefeito Aqui já falou Luciano Cartacho Já falou Da questão Das creches E nós Temos uma meta Determinada Pela presidenta Dilma De Contratarmos 6 mil Creches Em todo o país Já contratamos 5 mil E queremos Até o final do ano E vamos fazer Chegar a 6 mil Creches Presidenta Só aqui na Paraíba São 245 Creches Já aprovadas Em todo o estado Então esse é um esforço Muito grande Porque a creche Ela é importante Porque ela determina Que lá na frente Esse estudante Que entrou na creche Vai terminar A educação básica Vai conseguir fazer O itinerário formativo Na educação profissional E também Na educação superior É muito importante Para o país Combater a raiz Da desigualdade Que é exatamente O investimento Na educação infantil Da mesma forma O presidente Determinou E nós Construímos um pacto Com todos os municípios Brasileiros Para resolver O problema Da alfabetização Das crianças E alfabetizar Todas as crianças Na idade certa Até os 8 anos de idade E nós Já conseguimos 314 mil Alfabetizadores Recebendo formação Através das nossas Universidades Públicas Federais Que trabalham E orientam Esses alfabetizadores Para que a gente Possa ter um melhor Desempenho na alfabetização Da mesma forma A presidenta determinou E nós estamos Trabalhando nessa direção Ampliar Para dois turnos A educação Especialmente No ensino fundamental E nós já temos 49 mil escolas Que estão trabalhando Em conjunto Com o Ministério A educação Ampliando essa jornada E indo para dois turnos Nós já chegamos A mais de 140% De crescimento De 2010 Até 2013 Na matrícula Educação em tempo integral Isso é muito importante Para o país Porque nós sabemos Que toda a nação desenvolvida Tem educação em tempo integral Trabalha em dois turnos E só aqui na Paraíba Nós já temos 2.017 escolas Em tempo integral Isso é muito importante Para o país E é muito importante Aqui para o Estado Agora não é só O esforço Que nós estamos fazendo Na educação básica Que é importante O esforço Está se fazendo também Na educação superior E na educação profissional Na educação superior Nós temos Um crescimento importante De matrículas E abrindo portas A partir do ProUni A partir do Fies A partir das nossas Universidades federais Aqui as duas Universidades federais Que tem um plano De expansão Que tem avançado muito Nessa direção E tem feito Com que O jovem brasileiro Mude sua mentalidade O jovem brasileiro Agora sabe Que concluindo O ensino médio Ele vai fazer o Enem E a partir do Enem Ele tem outra perspectiva A partir da educação Então é muito importante Essa mudança Que o governo federal Conseguiu fazer A partir das suas políticas Em toda a população Do Brasil Especialmente na juventude E na educação profissional O esforço É muito grande Porque o Pronatec É um programa Que pela primeira vez Na história do Brasil Dá importância devida Para a educação profissional Nós conseguimos Dar escala Para a educação profissional No nosso país Por isso Que a meta do Pronatec É uma meta muito ousada É uma meta De chegar a 8 milhões De matrículas Até o final de 2014 E corresponde Esse esforço todo A um volume Muito grande De recursos São 14 bilhões Investidos Até o final de 2014 No Pronatec Isso é fundamental Mas é muito importante Também Que nós tenhamos reunido No Pronatec As melhores instituições De formação profissional Do país Para oferecer Para todos os jovens brasileiros Para todos os trabalhadores brasileiros Isso é um esforço Muito grande Que a gente tem feito Isso começa Pelos nossos institutos federais Que tem feito Uma expansão muito grande Aqui na Paraíba Nós Até o final do seu governo Presidente Serão nove Novos campos Inclusive aqui Já em Cabedelo João Pessoa Um esforço muito grande Na expansão Do Instituto Federal Isso Sem dúvida alguma Abre as portas Para que a gente possa Avançar ainda mais Na educação profissional Porque Os institutos federais Trabalham Com a ideia de interiorização E o Pronatec A partir dessa ideia Do Instituto Federal Conseguiu fazer Com que nós tivéssemos Já o atendimento Do Pronatec Em mais de quatro mil municípios Em todo o Brasil Isso é muito importante Porque qualquer município Vai poder ter acesso A educação profissional E o jovem Não precisa ir para a capital E para outras cidades Para fazer a sua formação Isso é uma mudança importante Que foi feita Uma grande Alteração Que permitiu Que a gente ganhasse escala Também No Pronatec Aqui na Paraíba Nós temos um investimento De 284 milhões No Pronatec E Sem dúvida alguma Nós já atingimos 7,9 milhões De matrículas 6,9 milhões De matrículas No Pronatec Aqui na Paraíba São 171 mil Matrículas E nós Estamos trabalhando Para que agora Nesse segundo semestre Avancemos ainda mais Nessa pactuação Concedendo mais Novas vagas É um esforço coletivo Que nós estamos fazendo Ministério da Educação Todas as instituições Formadoras Articulação com a Secretaria Estadual de Educação Todo esse esforço Que está sendo feito Aqui É um esforço Muito grande Do governo Uma dedicação Ao trabalho Muito forte Agora É importante dizer Que O que mais vale Para nós É o esforço De vocês É a conquista De vocês Porque o governo Oferece as condições Para vocês Mas o Esforço A conquista É de todos vocês Por isso Parabéns É importante Que todos aqui Continuem estudando Para que a gente Possa construir Um Brasil melhor Muito obrigado Parabéns a todos Procederemos Neste momento A entrega simbólica Dos diplomas E certificados De formatura Para receber Das mãos Da Presidenta Da República Convidamos A formanda Arielle Monique De Oliveira Santos Para receber O diploma Do curso técnico Em informática Do Instituto Federal Da Paraíba Convidamos O formando José Arthur Gomes Silva Para receber O diploma Do curso técnico Em guia De turismo Do Senac Convidamos O formando Luan de Souza Leocardio Para receber O certificado Do curso De eletricista Industrial Do Senai Convidamos O formando Cícero Nascimento Fernandes Para receber O certificado Do curso De maqueiro Da Escola Técnica De Saúde Da Universidade Federal Final da Paraíba Convidamos O formando Ed Johnson Charles De Oliveira Para receber O certificado Do curso De agente De combate As endemias Da Escola Técnica De Saúde De Cajazeiras Da Universidade Federal De Campina Grande Nesse momento Fará uso Da palavra O governador Da Paraíba Ricardo Coutinho Minha cara Presidenta Dilma Rousseff É um prazer Muito grande Enquanto Governador Do estado Da Paraíba Poder recebê-la Novamente Nesse estado E pela segunda Vez Nessa semana Eu quero Cumprimentar A todos Que compõem A Essa tribuna De honra Em nome Do Ministro Da Educação Paim Ministro Paim Em nome Do padre Deputado Luiz Couto Que aqui Se encontra Presente E do nome Em nome Da reitora Margareta Diniz Da UFPB Quero também Abraçar Cada uma Das companheiras E companheiros Que hoje Sem dúvida Alguma Conseguem cumprir Uma importante Etapa Nas suas Vidas Que é a Busca De um Diploma É a Busca De uma Profissão Isso Talvez No mundo Competitivo Que nós Vivemos Hoje Seja a Coisa Mais Importante Porque Quanto maior A competitividade Mais Qualificação Você Precisa Para poder Ter um Assento Para poder Ter um Lugar Se você Não tiver Qualificação Nem o País Anda E ao Mesmo Tempo A sua Vida Não vai Ter Perspectiva Nenhuma Portanto Esse ato De hoje De cerca De 1500 Formandos Nas áreas Nas mais Diversas áreas Do Pronatec Eu poderia Qualificar Como sendo Um ato De Esperança Nós Estamos Tendo Aqui Abrindo Uma grande Porta Da esperança Na vida De milhares De famílias Dentro Da Paraíba Mas Para que a esperança Possa se transformar Em realidade É essencial E fundamental Que a gente Possa ter O terreno Fértil Para que ela Possa brotar E para que ela Possa Claro Produzir Os seus frutos E me permitam Compartilhar Com vocês Na condição De gestor Desse estado O terreno Que vocês Estão encontrando Hoje Dentro desse estado A Paraíba É o estado Do nordeste Que mais Cresceu O PIB Na última Medição De 2011 A Paraíba É o segundo Estado Do nordeste Proporcionalmente Na geração De empregos Formais No segundo Estado Do Brasil Na geração De empregos Formais Com aumento De 5.94% Nós só Perdemos Para Sergipe A Paraíba A Paraíba Ficou em segundo Lugar No aumento Do comércio Varejista Dentro da Região Do nordeste E a Paraíba E aqueles Do Pronatec Que estão Na área Industrial Por exemplo Se preparem Porque o aporte De empresas Dentro desse estado Tem sido E será Cada vez Maior Segunda-feira Que vem Nós vamos Iniciar As obras Do distrito Industrial De Caporã Nós teremos Lá 360 hectares Para atrair Cada vez Mais novas Empresas E criar Empregos Para os Paraibanos E paraibanas Na segunda-feira Passada Agora Essa semana O Cine Paraíba Já disponibilizava 372 Empregos Para as áreas Referentes A construção Da Fiat No vizinho Estado De Pernambuco Mas que Quem está Alimentando Com sua mão De obra O que é Importante Que se diga Porque por conta Das nossas Universidades Nós temos Uma das melhores Médias De mão de obra De formação De recursos Humanos De todo o Nordeste Quem está Alimentando É a Paraíba Aqui na zona Da Mata Sul Em um ano e meio Nós seremos O segundo maior Polo Produtor De cimentos Do país Nós estamos Saindo Do nono Para o segundo E ao redor Dele Toda uma cadeia Produtiva Do concreto Isso significa Emprego E emprego Qualificado Que evidentemente Vocês terão Uma oportunidade Impressionante De se Importante De se Colocarem Nesses espaços E finalmente Para aqueles Da área Do comércio Para aqueles Da área Do setor De serviços Nós estaremos No início De julho Numa parceria Com o governo Federal Nós estaremos Inaugurando Definitivamente Um sonho Que muitos Discussaram Muitos Prometeram Mas fomos nós Aqui que realizamos Que é o centro De convenções Do estado Da Paraíba Uma capacidade De 20 mil Pessoas Ao mesmo tempo Ampliando O setor De hotelaria Ampliando Empregos Ampliando Todo um serviço Todas as 52 Cadeias Produtivas Que giram Ao redor Do turismo Dentro do nosso Estado Isso significa Dizer Que se Esses Anos Todos Em que nós Ficamos Em segundo lugar Na geração De empregos No país Significa dizer Que os próximos Anos Serão ainda Melhores Nós temos Cerca de 150 Empresas Já com Termo de Compromisso Assinado Se instalando Dentro desse Estado E só estão Vindo para cá Porque confiam Na facilidade Da aquisição De mão de obra Talvez esse Seja o item Mais importante Para qualquer Empresa Mão de obra Qualificada Ninguém se instala Num local Que não tenha Gente com aptidão Suficiente Para poder Tocar a empresa E nós estamos Cuidando disso O Brasil Avança Com esse processo De qualificação Profissional Particularmente No ensino Profissionalizante E a Paraíba Claro Com as suas Instituições Todas A Paraíba Dá uma Resposta Positiva A cada um De vocês Eu espero Sem dúvida Alguma Que o dia Que o dia De amanhã Seja muito Melhor Que o dia De hoje Que já É melhor Que o dia De ontem Esse é um Desejo Verdadeiro Que eu Expeço A cada um De vocês Para que Circulando Renda Gerando emprego Esse Estado Possa crescer Cada vez mais Mais ainda Do que está Crescendo Muito obrigado Sejam muito Felizes E que Deus Os abençoe Cada vez mais Um forte abraço Um brejo No coração Muito obrigado A conquista Do diploma Aumenta As oportunidades De inserção No mercado De trabalho Formal Melhorando A renda Do trabalhador Sua vida E sua família A formação Propiciada Pelo Pronatec Beneficia Ao mesmo tempo Empresas Que buscam Profissionais Qualificados Em diferentes Áreas técnicas E a população Que busca Novas inserções No mercado De trabalho Nesse momento Procederemos A assinatura De carteiras De trabalho Dos alunos Formados Pelo Pronatec Convidamos O senhor Everaldo De Miranda Araújo Da INCOPAR Indústria De couros Profissionais Da Paraíba Limitada A assinar A carteira De trabalho Do formando Emílio Antony Bezerra Batista Do curso De pés Pontador De calçados Pelo Senai De graça de Convidamos a senhora Daniele Lucena Duarte Pereira da Planeta Turismo a assinar a carteira de trabalho da formanda Poliana Priscila Ferreira Lopes do curso técnico em guia de turismo pelo SENAC. Aplausos Convidamos o senhor Romualdo de Oliveira Bezerra da farmácia PagMenos a assinar a carteira de trabalho da formanda Girlene Pereira de Lima, balconista do curso de farmácia da Escola Técnica da Universidade Federal da Paraíba. Aplausos Senhoras e senhores, com a palavra a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Bom dia, boa tarde. Hoje, eu estou muito feliz de estar aqui. E hoje tem aqui jovens, adultos, homens e mulheres vencedores. Por isso, eu começo dando parabéns a cada um de vocês. A cada um de vocês. E eu quero saudar vocês pelos cursos. Primeiro, eu queria chamar para que levantassem as mãos o pessoal formando do Instituto Federal da Paraíba de camiseta branca. Levantando as mãos. Parabéns para vocês. Depois, o pessoal aqui do Senac. Depois, o pessoal do Senai. O pessoal da Universidade Federal da Paraíba. O pessoal da Universidade Federal de Campina Grande. Para cada um de vocês, os meus parabéns. Queria também iniciar saudando os professores. Cada professor que deu o melhor de si para formar vocês. Meus cumprimentos aos professores e às professoras. Queria também cumprimentar as famílias. As famílias que apoiaram cada um de vocês. E, como estamos no mês das mães, queria cumprimentar em especial as mães que, se não estiverem aqui, eu peço que vocês levem para cada uma das mães o meu cumprimento. Porque eu sei do orgulho que elas têm quando vêm vocês formados. E quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Por que que uma presidenta da República vem numa formatura do Pronatec? Porque o Pronatec é muito importante para o país. É importante para vocês, para a família de vocês, para a comunidade de vocês e para o Brasil. E aí, eu quero iniciar cumprimentando o nosso orador, o Sérgio Salles, filho. Cumprimentar a Renata de Araújo Rocha, que fez o juramento. Quero cumprimentar o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, e a Primeira-Dama, Pamela Bório. Cumprimentar o prefeito de João Pessoa. Luciano Cartacho e a senhora Maísa Cartacho. Cumprimentar os ministros que me acompanham nessa segunda visita que eu faço à Paraíba. Henrique Paim, da Educação. Gilberto Occhi, da Cidades. Queria cumprimentar os senadores que são parceiros do governo federal na elaboração do Pronatec. Senador Ciro Nogueira, senador Vital do Rego, senador Wellington Dias. Cumprimentar os deputados federais, também parceiros do governo federal. Inicio cumprimentando o ex-ministro da Cidades, Aguinaldo Ribeiro, o deputado Assis Carvalho, o deputado Damião Feliciano, Luiz Couto, Nilda Gondim, Hugo Mota. Cumprimento também os deputados estaduais, Anísio Maia, Daniela Ribeiro, Freia Anastácio e João Gonçalves. Queria cumprimentar o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, o vereador Durval Ferreira. Cumprimentar o Luiz Júnior, secretário de Educação do município. Cumprimentar os parceiros do Pronatec. Parceiro é algo muito importante na vida. E um governo precisa de parceiros. Primeiro, o reitor João Batista de Oliveira Silva, do Instituto Federal da Paraíba. A professora, reitora da Universidade Federal da Paraíba, Margarete Diniz. O professor reitor da Universidade Federal de Campina Grande, José Edilson de Amorim. A secretária de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba. Aparecida Menezes. Cumprimentar o presidente da Federação do Comércio, neste ato representando o SESC-SENAC, José Marconi Medeiros de Sousa. O presidente da Federação das Indústrias da Paraíba, Francisco Buega Gadelha, representando neste ato o SENAI. Cumprimentar os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Pois, muito bem, gente, eu estou aqui muito feliz de estar com vocês. E venho aqui porque eu acho importante para o nosso país a formatura de vocês. É uma formatura que vocês conquistaram. E aí vocês são um exemplo para o Brasil, um exemplo de esforço, de determinação e dedicação. e mostram que no nosso país os jovens, os adultos, os homens e as mulheres são capazes de lutar por aquilo que querem com determinação, com coragem. Então, eu venho aqui primeiro por essa característica fundamental de cada um de vocês, que conseguiram com o esforço próprio chegar até aqui. Mas venho também porque para o Brasil formar, qualificar, capacitar técnicos é imprescindível, é importantíssimo para que o nosso Brasil cresça. E isso é algo que nós precisamos levar para o Brasil inteiro. Vocês são uma das primeiras turmas, porque o Pronatec não vai parar. O Pronatec vai continuar. E quero dizer para vocês que nós vamos fazer o Pronatec 2.0, o Pronatec que será a sequência desse Pronatec. E cada um de vocês que quiser continuar fazendo a sua capacitação técnica vai poder fazer. E quero dizer mais uma coisa. Quando nós pensamos o Pronatec, quando nós fizemos as parcerias que vão tornar o Pronatec realidade, nós fizemos pensando claramente em algumas coisas. Primeiro, o curso tinha de ser gratuito, porque todo brasileiro que quisesse fazer teria o direito de fazer sem nenhuma discriminação. Porque nós sabemos que esse curso muda a vida das pessoas, muda a indústria, muda a área de serviços, muda o comércio, muda a agricultura. E esse é um curso que melhora a renda, porque melhora a qualificação para o trabalho. Então, ele tinha de ser gratuito. Segundo, ele tinha de ser de qualidade. Não podia ser um curso qualquer. Nós tínhamos de procurar quem fosse as instituições mais capazes de fazer o curso. E aí fizemos uma parceria de sucesso entre o Sistema S, Senai, Senac, em alguns estados também o Senat dos Transportes e o Senar da Agricultura, com as nossas instituições técnicas federais, tanto universidades, como é o caso aqui hoje, quanto os institutos federais de educação. E também as escolas estaduais, onde houvesse. Essa parceria era uma parceria que olhava o seguinte, onde é que está o que há de melhor em ensino técnico do Brasil? Pois é lá mesmo que nós vamos fazer, é lá mesmo que nós vamos fazer os cursos. E aí, a terceira coisa, não podia só ter dois cursos, nem três. Tinha de ter cursos diversificados. Primeiro, os chamados cursos de ensino técnico de nível médio, que é o caso do curso do nosso orador hoje, o Sérgio. Segundo, cursos de qualificação profissional em geral. E aí, nós tivemos o cuidado. Nós sabemos que as pessoas querem diferentes cursos. E sabemos também que, dependendo do local, a indústria, a agricultura e o comércio demandam profissões variadas. Por isso, hoje, aqui, são dez cursos técnicos e 66 cursos diferentes de qualificação profissional. Isso é muito importante, porque essa terceira característica da diversidade, ela permite que cada um de vocês, não só olhe a sua ambição, o seu desejo, a sua vocação, mas também aonde tem mais emprego. Porque nós queremos o quê? Nós queremos esse país com emprego de qualidade para todos os brasileiros. Nós queremos uma nação em que seja integrada por técnicos, por cientistas, por universitários, mas que seja integrada por técnicos capacitados. Em muitos países do mundo, um técnico de qualificação que se forma ao longo da sua vida, ganha mais que muito universitário. Porque nenhum país fica sendo um país desenvolvido sem ter técnicos. Técnico é essencial. E, ora, o Brasil não tinha a quantidade necessária de técnicos. Vocês devem se orgulhar. Vocês são a primeira turma do Pronatec no Brasil. A turma integrada por 8 milhões de brasileiros. Num país de 200 milhões, ainda é pouco. E mais eu quero dizer para vocês. Vamos supor que uma pessoa se formou em eletricista predial. Depois, ele pode se formar em eletricista. Depois, ele pode se formar em eletrotec. E aí, ele fez uma carreira como eletricista através do Pronatec. É isso que nós queremos. Queremos que vocês tenham as oportunidades necessárias para ter uma renda maior que vai beneficiar a família de vocês, que vai ser orgulho para a família de vocês e que vai transformar o Brasil. Cada brasileiro e cada brasileira são fundamentais para que nós nos transformemos em uma nação rica e desenvolvida. E aí, a base dessa riqueza e a base desse desenvolvimento está aqui. E o esforço de vocês, cada um de nós, do presidente, passando pelo governador, o prefeito, qualquer um da sociedade, tem de valorizar esse diploma que vocês conquistaram e receberam. Porque é ele que vai transformar o Brasil. O símbolo, o símbolo do Brasil desenvolvido não vai ser o telefone celular, não vai ser o iPad, não vai ser o cartão de crédito, nem a carteira de trabalho. O símbolo do Brasil desenvolvido vai ser diplomas técnicos de qualificação profissional. É isso que vai ser o símbolo do nosso país desenvolvido. Hoje, aqui, eu estou muito orgulhosa, porque são 123 municípios que estão fazendo o curso do Pronatec. No total, no estado da Paraíba, tem 171 mil pessoas que estão fazendo esse curso. E eu repito, vai ter uma nova rodada de Pronatec daqui para frente. Vocês fiquem alertas e se inscrevam. Não deixem de estudar. Mas eu quero saudar aqui, agora, os municípios da Paraíba que participam desse esforço. Quero saudar o município de Bananeiras, de Bahia, Cabedelo, Cajazeiras, Campina Grande, Duas Estradas, Guarabira, João Pessoa, Lagoa de Dentro, Monteiro, Monte Horebe, Patos, Picuí, ah, Picuí está bem, hein? São João do Rio do Peixe, Sertãozinho, Sousa, Várzea, agora, vamos ver quem eu não citei. Princesa Isabel, Solânia, o que ela está falando ali? Conde, São Gonçalo, São Gonçalo, São Gonçalo, queimadas. Olha, gente, sabe o que acontece? O Paim, sabe o que o Paim faz? O Paim é o ministro, o Paim da Educação. O Paim não bota todos os nomes na lista para vocês ficarem gritando. Paim é danado, mas e aí? Mas isso é depois, esse pessoal aqui está querendo foto, é depois. Lagoa Nova. Bom, agora, gente, vamos passar para a segunda parte desse meu discurso aqui. Pedra de Fogo Nome bonito Pedra de Fogo Maranguape Mamã Mamanguape Ou seja, moraram em três cidades diferentes, hein? Bom, gente, vamos mudar agora o tema Arara Arara Eu já vi que tem gente aqui que mora em mais de uma cidade Não sei se tu vai sair Bom Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas Eu estive aqui essa semana Olhando a interligação da bacia do São Francisco Que vai beneficiar a Paraíba A Paraíba é beneficiada Tanto pelo eixo norte, onde eu estive Quanto pelo eixo leste Mas eu queria falar de algumas obras que o governo federal tem muito orgulho de fazer aqui na Paraíba Primeiro fato É esse da água Nós estamos duplicando a capacidade de abastecimento de água aqui de João Pessoa O que é muito importante A água é condição essencial para a vida Por isso eu considero esse um investimento fundamental Tenho também muita consideração por uma parceria que nós temos aqui com o governador Que é essa da construção do centro de convenções de João Pessoa Eu, inclusive, como eu vou ter de ir para o Piauí Eu não posso passar lá no centro de convenções para fazer uma avaliação Bom Eu gostaria de falar para vocês em dois programas Além dos programas de educação Um deles é o Minha Casa Minha Vida Que eu acho um programa essencial É que o programa Minha Casa Minha Vida não tem cinco anos O programa Minha Casa Minha Vida começou em 2010 Mas ele só foi se desenvolver mesmo a partir de 2011 Nós vamos... Como fazemos o Pronatec? Como fazemos o Pronatec? A segunda etapa do Pronatec Também vamos fazer a mesma coisa com Minha Casa Minha Vida E assim, mais brasileiros e mais paraibamos Vão ter acesso ao Pronatec Tenho certeza Tenho certeza que aqui na Paraíba Muitas pessoas vão ser beneficiadas E queria falar também de um programa Que eu considero muito importante Que é o Mais Médicos Aqui na Paraíba Nós tivemos com o Mais Médicos Uma demanda de 257 médicos A boa notícia é que nós completamos já Todos os 257 médicos No que eu fico muito feliz Porque a questão da saúde é necessariamente a expansão dos postos Das unidades de pronto atendimento Mas sem médico ninguém faz saúde sem eles Não tem como Atendimento médico implica em médico Daí porque nós fizemos esse programa E eu quero completar dizendo a respeito do fato de que também nós ampliamos a formação de médicos nas universidades brasileiras E aqui especificamente também nós tivemos essa ampliação E quero dizer para vocês que acima de tudo Um país como o nosso Que melhorou a renda das pessoas Que diminuiu a desigualdade entre as pessoas E diminuiu de uma forma muito benéfica Porque todo mundo cresceu Os que eram mais pobres cresceram mais em termos de renda Mas um país como esse Ele precisa da educação como principal caminho para segurar a permanência das mudanças Por isso que nós aqui no Pronatec colocamos 14 bilhões Por isso que nós vamos continuar fazendo Pronatec no Brasil Por isso que é importante investir em creches O prefeito estava me mostrando uma das creches que ele construiu aqui E vocês sabem que no início da vida começa a desigualdade Quanto melhor o ensino para criança de 0 a 3 anos Mas essa criança vai ter um desempenho melhor ao longo da sua vida Por isso que a creche é importante É importante para a mãe Mas é mais importante para a criança Mas todas, todas as faixas Todas as etapas do processo educacional são relevantes Agora, vocês conquistaram uma dessas etapas E o fizeram com sucesso, com valor, com dedicação Como Presidenta da República Eu considero essa formação de vocês Uma etapa fundamental Para a vida de vocês Para a vida de vocês é certo Mas para o Brasil O Brasil, reafirmo mais uma vez Precisa de cada um e de cada uma Por isso Quero desejar a vocês A conquista de um bom emprego Quero desejar a vocês Que nenhum de vocês Desista de estudar E quero desejar a vocês Que o esforço de vocês Seja recompensado Pela capacidade que vocês terão De transformar a vida de vocês E da família de vocês Cada um aqui tem uma história Alguns com uma história de mais esforço Saíram de situações difíceis Se esforçaram E se superaram Outros estão fazendo a trajetória Do primeiro emprego Outros estão buscando melhorar A sua capacitação Para melhorar a sua renda Cada um tem uma história Mas todas as histórias Têm um ponto em comum E é esse ponto em comum Que nós comemoramos hoje Essa é a vitória Do esforço de cada uma E de cada um Muito obrigada Um beijo Um abraço E muito sucesso E a presidenta Dilma Rousseff Participa daqui a pouco Em Teresina No Piauí De mais uma cerimônia De formatura De alunos do Pronatec Você acompanha ao vivo Aqui na NBR Continue com a gente NBR E a TV do Governo Federal Música 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 Legenda Adriana Zanotto